Música Vem comigo Leste de Minas, Nordeste de Minas, está no ar o Balanço Geral O programa que é líder de audiência aqui na TV Leste para mais de 170 cidades das regiões Leste e Nordeste Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha e a região da Zona da Mata Mineira Balanço Geral, obrigado pela sua audiência, você que está aí na sua casa, no seu trabalho Você que de alguma parte deste planeta está acompanhando o Balanço Geral Obrigado pela sua audiência, estamos ao vivo a partir de agora 11 horas e 50 minutos Até por volta de 1 hora e 45 minutos Você assiste o Balanço Geral pela TV Aberta e também pelo facebook.com.br Você de qualquer parte do país, de qualquer outro país, você assiste o Balanço Geral pelo facebook.com.br Aviso o seu amigo, aviso o seu vizinho, o seu parente que mora fora de Governador Baladar Você tem parente nos Estados Unidos? Liga para ele, fala para ele, ó, liga lá no Balanço Geral da TV Leste Porque já começou o programa que é líder de audiência na hora do almoço Coloca aí, Vitor Gleice, facebook.com.br Hoje é quarta-feira, dia 23 de agosto Bom dia, Profetinha DS Bom dia, Gustavo País Vitor Gleice, Leonardo Porto Valber Gabigol Ramonzinho Mariana Warley Bros Rayana Rayana Marcelinha, queridinha da massa Bom dia, Felipe Ribeiro Camila Oriel Abraão Cordeiro Todo mundo aí da retaguarda Que está junto comigo para fazer essa nave decolar a partir de agora Quarta-feira, 23 de agosto de 2023 O Balanço Geral já está no ar Essas são imagens ao vivo da nossa câmera Posicionada no Pico da Ibituruna Olha só que bela imagem do Pico da Ibituruna Mostrando o Rio Doce A antiga Feira da Paz A ponte que dá acesso ao bairro Ilha dos Araújos Uma parte da região central de Governador Valadares Um pedacinho ali embaixo da Avenida Rio Doce Na orla do Rio Doce A nossa querida Governador Valadares Mostrada para você nessa câmera Uma parte da cidade nessa câmera No Pico da Ibituruna Temperatura pode chegar a 36 graus Umidade relativa do ar variando entre 24 e 100% Tem também a câmera posicionada onde? Aqui no prédio da emissora no bairro Vila Rica Outro ângulo para você Agora a gente mostrou a ponte do bairro Ilha dos Araújos Agora a ponte do São Raimundo A ponte que dá acesso a Nova Niterói Em Governador Valadares de fundo A imponente Ibituruna Olha só que imagem bonita da Ibituruna Olha só que imagem bonita da Ibituruna E também alguns bairros que estão do outro lado O Vila Issa, o Vila Parque Ibituruna Um pedacinho do Elvamar E outros bairros dessa região de Governador Valadares Olha só 991-11-1443 Pegue o seu telefone Já escreva lá a sua mensagem Fala de qual cidade você é Fala de qual bairro você está falando E por falar em cidade Por falar em cidade Os nossos parabéns Os nossos parabéns Para a equipe de engenharia Aqui da TV Leste O Zé João O Marroquino O Cleverson E o nosso parceiro lá em Teoflotone Porque desde ontem Desde ontem No fim da tarde Início da noite O sinal da TV Leste Já está de volta no Vale do Mucuri E grande parte do Vale do Jequitonha Teoflotone O nosso sinal Só o nosso sinal Está funcionando em Teoflotone A maior cidade do Nordeste Mineiro A maior cidade do Vale do Mucuri Terra de pedras E de gente preciosa Um beijo Teoflotone Um beijo Vale do Mucuri O sinal da TV Leste Está funcionando A gente mostrou aqui Na nossa edição A chuvarada O temporal Que destruiu A torre De transmissão da TV Leste Mas estamos no ar Estamos com vocês Teoflotone Obrigado pela audiência Parabéns ao Zé João Parabéns Leandro Madureira Marroquino Parabéns ao Cleverson E também o nosso parceiro lá O Tiago Que ajudou Que ajudou A consertar Esse estrago Que a chuva Bagunçou Lá em Teoflotone Na região Nordeste Mineira Vem pra mim DS Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim